Boa tarde gente, chegando por aqui mais uma vez hoje para mostrar para vocês esse belo estádio inaugurado há poucos dias pelo poder público aqui da minha cidade de Irecê, estádio Macionilho Rosa aqui nós já temos o ginásio, o estádio principal que é o estádio Joviniano Dourado Lopes, o qual eu já fiz o vídeo e agora eu vou mostrar para vocês esse belo estádio aqui na nossa cidade de Irecê, estádio Macionilho Rosa aqui no bairro Boa Vista, na nossa querida Irecê o estádio realmente ficou show de bola aqui gente, esse estádio é o terceiro estádio da nossa Bahia, gramado com grama sintética ali do outro lado fica as arquibancadas aqui é o vestiário 1 aqui fica os árbitros e aqui o vestiário 2 estádio ficou simplesmente perfeito esse estádio aqui antes era simples, não tinha grama, o pessoal batia uma bolinha aí o poder público fez essa obra aqui dando dignidade para quem gosta de jogar bola está tendo aqui um pequeno treinamento aqui o pessoal está aí, batendo a sua bolinha aí tranquilo, nessa bela grama sintética ficou simplesmente show de bola o pessoal está aí finalzinho aqui de tarde já aqui na nossa IDC o pessoal aí que gosta de futebol batendo seu babinha, babinha no final de tarde aqui as cabinas que ficam os jogadores é isso aí ficou simplesmente show de bola dando uma voltinha aqui aos arredores do estádio aqui a gente tem passe livre para entrar e sair aqui em qualquer lugar, graças a Deus graças a Deus sou bem conhecido aqui moro aqui na nossa cidade há muitos anos e aí a gente tem passe livre aqui quando a gente chegar, graças a Deus vamos comigo aí aqui no nosso estádio aqui no estádio da Boa Vista é o estádio Maceonilho Rosa vamos voltar aqui para o estádio para vocês acompanhar direitinho esse belo estádio inaugurado aqui há poucos dias pelo poder público aqui da nossa cidade durante a pandemia o pessoal ficar aí sem poder bater o seu baba mas agora com as graças de nosso bom Deus está tudo voltando a sua normalidade acabou de sair um golzão aí e o babinho aqui é assim tranquilo o pessoal é todos amigos aqui é diferenciado já já vai ter aqui um campeonato acho que a partir de semana que vem aí com certeza esse estádio vai estar super lotado que aqui hoje apenas um babinho entre amigos aí nosso estádio está sim sem plateia né mas brevemente aí vai ter o campeonato já vai começar o o campeonato no estádio principal que é o estádio municipal Joviniano Dourado Lopes a partir de semana que vem também e eu estarei lá presente para trazer todas as imagens para vocês aqui as arquibancadas as arquibancadas aí ficou muito boa é isso aí gente ali grama sintética tem problema de morrer é verdinho por vida né não tem trabalho nenhum é isso aí gente vocês que ainda não se inscreveu no meu canal se inscrevam dê aquele like e ative o sininho de notificação estou sempre por aqui trazendo novidades aqui da minha da nossa IBC aqui na nossa Bahia pode comentar à vontade compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse vídeo e não custa nada para vocês se inscreverem no meu canal fico muito agradecido a quem já estão comigo e vou agradecer a todos que chegarem estou sempre por aqui trazendo novidades aqui da minha da minha região da nossa IBC devagarzinho nós vamos aí subindo aí visão linda aí desse belo estádio inaugurado há poucos dias o bairro aqui da Boa Vista merecia muito esse estádio o pessoal aqui do bairro e de toda a região está muito agradecido ao poder público por esse belo estádio ali é os banheiros masculino e feminino está ali os banheiros ali feminino e banheiro masculino é assim estádio todo todo cercado vocês estão vendo aí e ficou show de bola estou vendo ali já um amigo meu ali um amigo Vivi que é o responsável aqui por por esse estádio é isso aí gente estou aqui mais uma vez trazendo para vocês essas belas imagens aí do nosso belo estádio aqui na Boa Vista estádio Marcionilo Rosa estádio ficou top ficou show de bola é isso aí se inscreva no meu canal dê aquele like e ativa o sininho de notificação estou sempre por aqui trazendo novidades aqui da nossa IBC aqui na Bahia Brasil agradeço a todos que já estão comigo e aqueles que vão chegar obrigado por tudo tudo mesmo é isso aí vou finalizar aqui esse esse vídeo mostrando para vocês esse belo estádio aqui no bairro Boa Vista aqui na nossa IBC e aí Vivi beleza meu amigo vai é filmando aqui nosso estádio é valeu Vivi já só vou fazer um pequeno vídeo aqui para a gente mostrar aqui nosso estádio ficou perfeito valeu Vivi dando um alô ali filmando o vídeo é um amigo meu aqui que toma conta aqui do estádio pois é gente finalizando aqui mais esse trabalho para vocês que já me acompanham aqueles que ainda vão chegar aqueles que é de IBC que estão aí por esse Brasilzão aí trabalhando matar um pouquinho da saudade aqui da nossa IBC desde já aquele meu muito obrigado aqueles que me acompanharam até aqui muito obrigado tenham todos um excelente final de tardes e fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus até a próxima fui